O pessoal está fazendo os preparativos do rapel ali Vamos ver o que vai dar A câmera ligou, velho? Está piscando? Está piscando, o vermelhinho está piscando Vamos embora Aí, isso aí, está rindo É, mas não sei não, porém a corda está correndo aqui ainda Ó, a corda está correndo aqui ainda Ó, estou preso aqui, ó É isso aí mesmo Aí, ó Ah, entendi Aí, entendeu? Bem colada na bunda a mão fica, né? Foi? A mão fica bem colada na bunda aqui Bem colada na bunda Você está fazendo muita força, cara? Não Nada É que ainda não tem peso Aqui vai ter um pouco mais de força Ah, então vai um pouquinho de força ainda É, o que estiver aqui ela pesa um pouco mais Mas vamos lá Aí, cuidado que agora você está na beirada Agora você olha onde você está pisando aí Hum Isso, vem vendo É alto pra caralho, velho É alto É, pode vir, pode vir Rapaz, pro senhor A hora que chegar aqui você vai obedecer os meus comandos daí Eu vou falar pro senhor, ó Dá o passo, passo, passo Aí é passo Quando eu falo acorda é corda, entendeu? Mais, mais, abre as pernas pra eu dar mais estabilidade Isso, dá uma base melhor Aí, agora desce as peças Aí, ó Tranquilo, ó Só descer Solta a mão do freio Solta a mão do freio Soltei Pode soltar, solta Solta as duas Tem em cima também É, eu desço daí Eu consigo controlar a sua descida Mesmo que você esteja desmaiado Tá certo Não tem erro aqui Não tem Que bonita a visão daqui de cima Ele só abala o psicológico Sim Porque por causa do frio A gente diminui os reflexos, né Entendi Aí ele influencia um pouco só no psicológico Mas É, vamos descer então, cara Cara, apoia a sola do pé na perna A sola do pé A sola A sola, não aponta? Dos dois pés É Isso Agora desce só a corda Deixa o pé aí Deixa o pé Mais corda Mais corda Mais corda Mais corda Mais corda Opa Estou começando a balançar aqui Exatamente O peso tem que ficar na corda Não nas pernas Entendi Aí você consegue dar uns passos maiores Quando o peso está na corda Ó Isso é peso na corda Essa vontade de querer apoiar os pés Não muda em nada Não muda em nada Verdade, cara Sobrou corda aqui Tem que sobrar É isso aí Nem parece tão alto, né Sim, bora Tchau Tchau Tchau